Música Fala molequeira do Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Meidonça E hoje senhoras e senhores O episódio 30 e 3 Da Master Liga do nosso querido PES 2019 Suave pessoal Se puder deixar o gostei eu já agradeço de coração Quem não foi inscrito no canal se inscreva Se a série está magnífico E nós já estamos se encaminhando Para o final da temporada Mais 3 jogos Acaba, beleza? Cara, chegou Ganhamos o campeonato brasileiro O artilheiro foi o Henrique Dourado do Corinthians Ganhamos a taça Libertadores E agora estamos no Japão já Vamos enfrentar o Zagra E boa sorte para nós Boa sorte aí Vamos ir com força e com fé Espero que nós consiga essa vaga Para a final do Grande Mundial de Clubs Beleza? Antes de começar aqui o jogo Vamos dar um salve aqui para o Borges Um salve aí para ele Que está sempre acompanhando o canal E me seguindo aí nas redes sociais No Facebook, Instagram e Twitter Beleza? Quem não me segue nas redes sociais Em nenhuma delas Ou só se inscreve em uma Se inscreve em todas lá Para me dar uma força Para dar uma força para o Tiagão Beleza? É de graça É só ir lá E seguir eu No Facebook Instagram E Twitter Beleza? Lá eu posto bastante coisas Sobre o canal Vamos lá então Partiu para a grande final Pessoal Esse é o jogo Esse é o eleito Corinthians mesmo Com Balbo N e Jadson para baixo Vamos ter que ir com eles Beleza? É o jogo da vida Tá bom pessoal? Cara Não será fácil E aí está mais agora Para os jogadores também Para jogar todo mundo Beleza? Vamos colocar aqui O zagueiro Pedro Henrique O lateral esquerdo Juninho Capixaba No lugar aqui Vamos ver Do Do René Júnior Beleza pessoal? Cara Chegou a grande hora O grande jogo Eu vou falar que eu estou muito nervoso Para vocês Eu estou mesmo Não vou negar Vai ser um jogo complicado O jogo da vida Mas o Corinthians Não é brincadeira Beleza pessoal? Vamos lá então Semifinal Partiu Estamos no Japão Vai começar o jogo Grande Jogo aqui no Mundial de Clubes Cara Prepara o seu coração Olha o vestiário Chegou a hora da semifinal Cobertura completa Sem edição Vai valer o jogo Eu estou aqui com vocês E vamos torcer pelo Corigão Que faz um bom jogo E representa o Brasil No Mundial de Clubes A torcida fiel O bando de louco O Corinthians Acredita na vitória Um grande jogo Se chegar na final E o Real também Será um grande espetáculo Na final do Mundial Mas é pensar na semifinal Beleza pessoal? Vai começar o jogo O juizão vai apitar Tá valendo 10 minutos De jogo 10 minutos De jogo Ela tá valendo Hoje nós saberemos Se o Corinthians Vai chegar na final Do Mundial de Clubes Beleza? Vamos lá então Deixa rolar Tá valendo Lembrando que eu vou deixar aí Pra vocês curtirem Beleza? Só vou falar os melhores momentos Mas vocês já curtiram o jogo todo Vai ficar aí com o efeito sonoro Dos torcedores gritando muito E muitas outras coisas Suave Comeiro passou pra Fagner O Fagner encara o Dai Vai cortar o Fagner Mete o cruzamento Henrique Dorado Foi colocar a cabeça A marcação afasta Henrique volta pra Elias O Corinthians gastou muito Pra conseguir fazer um elenco forte Nessa temporada Não foi fácil O ano não foi bom No começo Do ano da temporada Pro Corinthians Terminou a temporada Sendo bicampeão da Libertadores Pela oitava vez campeão Do campeonato brasileiro Vem Corinthians com Fagner Vai achar outro cruzamento Dourado Moadá Pegou o goleirão E a primeira finalização do Corinthians É o Corinthians É o bando de loucos no Japão Olha a chance deles Olha a cruzamento Fagner Batou no Fagner A bola volta pra eles Bola boa Fagner O Corinthians aceita E num contra-ataque rapidamente Rodriguinho tocou mal pra Romero Já vai chegando a 20 minutos Zero Corinthians Zero Zangraha Balboera Romero consegue a ganhada Tocou ali pro Ralf Boa virada do Rodriguinho Rodriguinho encarou Dourado Dourado começa Vira pro Elias Tocou mal Pessoal O jogo começa um pouco morto Jogo muito complicado Ninguém quer se arriscar muito O Corinthians Sabe que não é fácil Chegar até aqui no Japão Olha a chance do gol Henrique E vem Corinthians O contra-ataque Lá na América O Corinthians é um dos Contra-ataques mais mortais Da América Elias virou pra Jackson Vem Corinthians com Jackson Olha o Jackson Demorou demais pra tocar A marcação chegou Balboera vai apertar E ganha de cabeça Afasta a marcação Ralf ganha Olha o toque do Elias Henrique Dourado Virou pra Romero Olha a chance Olha o gol A marcação afasta Mas a bola voltou pro Elias Vai sair cruzamento do Jackson Romero Sensacional O goleiro do Zancra O Romero meteu a cabeça Ele espalmou Pra fora Escanteio corintiano Quem vai cobrar é Jadson 10 Jadson cruzou Dourado Perdeu também O Henrique Dourado Número 19 O Corinthians vai jogando Vai levando aí Vai fazendo pressão Mas a bola não entrou 30 minutos No primeiro tempo Pessoal Jadson Ralf Não conseguiu pegar Olha a chance O troco chega na marcação E põe o pé Escanteio pro nosso adversário Japão aqui Um jogo bem complicado Bola lá na área Balbuena Cássio Espalmou Sensacional Cássio Milagre Bola lá na área Eles tocaram Agora jogando Insaiara Botou lá pro Dai Eles tentam Olha a chance Balbuena Romero tenta botar O contra-ataque Chegou o Ralf Um belo contra-ataque Pro Corinthians Ralf chegou Tocou Pra Henrique Dourado Olha a chance Do Corinthians Chegou com o ceifador A marcação afasta Olha o bom Fagner Fagner pra Ralf Ralf pra Ralf Fagner 40 minutos de jogo O jogo complicado Fagner pra Rodriguinho Olha a chance do gol Olha o Fagner Cruzamento Bateu no nosso adversário É o Corinthians No ataque A torcida canta A torcida apoia Rodriguinho Henrique Dourado Sensacional Goleirão Pessoal Vai acabar o primeiro tempo O jogo muito complicado O Elias ganha No jogo de corpo Ralf consegue ali A passada ali Com o Trauco Trauco vai Invade a área Trauco Afasta a defesa Final do primeiro tempo Pessoal Corinthians 0 Zangra Também 0 Mundial de clubes Semifinais Vai começar o segundo tempo Tá valendo Grande jogo aqui Pessoal Cara Não está fácil E se continuar assim Disputa pros pênaltis Eu não quero Eu quero que o Corinthians Começa a pressionar E mostra por que Vem aqui pro Japão Olha o Rodriguinho Chegou Tocou Romero vai bater Pro gol Henrique Dourado Não põe o pé Olha o Jadson Consegue o toque A chance é boa Não conseguiu Eles sentem no contra-ataque O Corinthians sim E também Eles vão vir no Contra-ataque Ralf já tá ali O pitbull do Corinthians Jadson tenta O zagueirão Henrique A bola vai Bate Trauco Henrique começa ali Com Elias Elias pra Ralf O Corinthians vai pro ataque Ralf consegue driblar Olha o Corinthians Em busca do seu terceiro título Ralf pro Romero Vai bater pro gol Pra fora Cara Um começo de segundo tempo Muito mais agitado Assim Agora É o futebol do Corinthians Sem medo Olha o Henrique Vai pra cima Vai botar a cabeça Não deu Palmoera Vai botar lá na frente Elias consegue o toque Jadson vai botar Pro Henrique Dourado Olha a chance Olha o gol Bateu Cara Nós saiu sozinho Na cara do gol Com o Henrique Dourado E eu imaginei Que o goleiro Ia sair E aí Eu ia botar por cima O goleiro não saiu Eu imaginei errado Se nós batesse Normal Acho Talvez Saíria o gol 55 minutos Pressão Corintiana Balmoera Atenta Olha o Fagner Ali na marcação Com o Dai Balmoera Ralf Ralf perdeu Balmoera É Jogo complicado Bola lá Olha o Balmoera Henrique Tava na proteção Ralf Eita Romero meteu o toque Olha o Henrique Dourado É agora senhoras e senhores Romero criticado Idolatrado Pela Fiel Bateu pro gol Bateu mal Bateu muito mal Ângel Romero Segundo tempo Começa melhor Eu admito Mas precisa melhorar O Coringão Ralf consegue o toque Rodriguinho chegou Passou Rodriguinho Virou Henrique Dourado Na chance do gol Chegada boa Encarou na marcação Cruzamento A faça de cabeça Pessoal É um Corinthians Difícil Jogo complicado O Corinthians Tenta mostrar pro Povo O que é ser corintiano Rodriguinho Trocou pra Romero Vem Corinthians Vem pra ataque Eles se fecham todos Romero chegou Ganhou No bateu Rebate Ele já virou pra Fagner Fagner vai pra bola Demorou pra cruzar Mas agora cruzou Dourado Tomou a frente dele Setenta minutos E eu vou continuar Com esse eleico Esse é o time mais forte Nosso Não tem um cara Que pode entrar Pode resolver Esse é um time titular Que ganhou a América Talvez mais pra frente Nós podemos colocar O Emerson Balbuena Rodriguinho contra-ataque Com Elias Elias pra Romero Romero vem Perigoso Romero Tocou pra Dourado É agora Fiel É agora Partiu Bateu O goleiro pegou O Elias Ajuda pro gol Pro goleiro Pro goleiro Pro goleiro Corinthians Cara Se vocês soubessem Como eu estou emocionado Agora O Corinthians Abre o placar Aos 75 minutos Com gol de Elias Contratação No meio do ano No meio dos campeonatos Ele faz Abre o placar Aqui no Mundial Fagner Isso é Corinthians Velho Vem Romero Olha a chance Do contra-ataque Do Romero Romero passou Pra Rodriguinho Meio campo Joga muito Rodriguinho Chegou Tocou de trás Romero bateu E o goleiro Spalma Um Canhão Romero Rodriguinho Vai bem Consegue Driblar E um canhão Do Romero Escanteio Com o cruzamento De Jadson Jadson Vai cruzar Bola lá na área Dourado Gol Henrique Dourado Sabe de quem Gol do Corinthians Belo cruzamento De Jadson Cabeçada De Henrique Dourado O Corinthians Faz 2 a 0 Contra o Zangra E vai garantindo A vaga A final Do Mundial De Clubes O Corinthians Vai garantindo A final Com os 11 jogadores Não mudou Nenhum jogador Vem bola Pra frente Balbuena Uma das melhores Defesas Da América Henrique Não sei Que vai dar Na final Se vai ser O Real Madrid Mesmo Mas será Um jogaço Se for o Real Madrid Um dos melhores Ataques do mundo A melhor Defesa do mundo Uma das melhores Também Será Um grande jogo Um grande desafio Olha a chance Balbuena A bola vai vir Olha o toque Fagner deu o bote Tocou pra trás Ralf A bola vai A bola bate Jadson Ele já encara ali Cruzamento Cássio Pegou Pra fora Pessoal Vai sair Henrique Dourado Para a entrada De Emerson Shake Não vamos entrar No plano de jogo Só vamos trocar Por aqui mesmo Beleza Henrique Dourado Sai E entra Emerson Shake Ganhar O campeonato Ganhar A copa Mundial de clubes Aí Emerson Shake Também ganha Tudo Os outros jogadores Também ganham Mas o Emerson Também Participou Né É o mundial De clubes É A competição Mais importante Do mundo Romero bateu O goleiro Pegou Pessoal Sem acréscimo Sem nada Corinthians Está na final Do mundial Com gol de Elias Aos 74 Depois de mais 6 minutos Gol de Henrique Dourado Aos 80 Corinthians 2 Angra Angra Pode comemorar Bando de loucos Pessoal Deu a lógica Torci demais Mas não deu Corinthians 2 Angra Zero Real Madrid 3 Pleasure World 1 Eu sonhei Eu sonhei Pedir demais Mas É o que Deus quer Corinthians E Real Madrid Na final Do mundial De clubes Beleza Pessoal É Ter calma Agora Não tá Fácil E É isso Cara Afinal Será Complicada A batalha Pelo título Está Pra começar Então Pessoal É isso Aí Eu agradeço A todos Vocês Que assistiram Eu espero Vocês No próximo Episódio Episódio 30 E 4 Beleza É Quem não Foi inscrito No canal Se inscreva Se deixa O like Aí Pra ajudar Meu trabalho É a grande Final Beleza É Lembrando Que o Cristiano Ronaldo Ainda está No Real Madri Quando eu Comprei O jogo Para gravar Para vocês Não podia Atualizar Naquela época Mas será Até melhor Afinal Contra o Cristiano Ronaldo Beleza Vou ficando Por aqui Um forte abraço Me seguem Lá nas redes Sociais Twitter Facebook E Instagram Você Indo no Sobre do Canal Vai estar Lá Para vocês Me seguirem Beleza É isso Aí Valeu Forte abraço É Nois E Falou Tchau Tchau Tchau